Estou aqui no Mount Posse que a Thay não veio porque tivemos o fim de novo que a gente veio de manhã mais tarde e a gente não viu essa parte mas eu vou voltar em muita escada, a Thay não quis ver aqui é o que eles acreditam que eles chamam de Pé do Buda se vocês verificarem, tem o formato de um pé talvez é um pouco escuro vou sair aqui para ficar melhor então aqui em uma prova em Laos alguns pequenos monhos ali e aqui é o rio Khan e o Pé do Buda